A realização de um sonho. Foi assim que Jamila se sentiu na tarde desta segunda-feira, quando recebeu a sua casa nova, toda adaptada às suas necessidades. O que deveria ter sido apenas uma pequena reforma, com a solidariedade do povo e muitas mãos amigas, se tornou uma construção do zero. E hoje, o sonho da Jamila se concretizou. É um momento que representa o quanto a solidariedade do povo do Ceridó foi importante, inicialmente para derrubar a antiga casa de Jamila, porque não foi apenas uma reforma, foi, de fato, uma construção de uma nova casa. E, acima de tudo, é uma felicidade em ver uma pessoa que tem um potencial tão grande, que ilumina tantas vidas, que serve de exemplo, que serve de espelho para todos nós, ter acesso a uma nova casa, uma nova casa que vai proporcionar um novo mundo para a Jamila. Então, que esse exemplo de Jamila sirva de luz para todos nós, e que possamos agradecer a cada dia ao nosso Deus, e principalmente a solidariedade desse povo do Ceridó, que conseguiu transformar esse sonho de Jamila em realidade. Então, parabéns para todos vocês, desde aqueles que conseguiram doar dois reais, dez reais, que doou um saco de cimento, parabéns e muito obrigado por terem sido luz na vida de Jamila. A reforma custou mais de cem mil reais, arrecadados através de uma grande corrente do bem, que durou dois anos. Foram muitas as ações e contribuições que fizeram possível este dia. Jamila recebeu uma casa com três quartos, dois banheiros, sala e cozinha integrada, área de serviço e, o mais importante, tudo adaptado para facilitar a sua locomoção e a sua autonomia. A expectativa estava muito grande, e eu acho que hoje a emoção vai a mil, e acho que Jamila merece. É só agradecer, hoje é de gratidão, né? De agradecer a todas as pessoas envolvidas, muita gente, e aí comemorar, entregar e comemorar muito. Jamila é um exemplo de resiliência, força e dedicação. Mesmo com todas as suas dificuldades, ela se destaca com sua inteligência, perseverança e dedicação. Jamila e seu lindo sorriso encantam a todos que estão por perto e nos ensinam a valiosa lição. Persevere! Jamila, como todos nós a conhecemos, portadora de tantas necessidades especiais, não se acomodou, não se vitimizou, mas procurou aquilo que era o seu melhor possível. Portanto, esta casa é um aplauso alto a todas as pessoas que não se entregam às suas limitações. Eu vim sem imaginar quão grande era o projeto que aqui estava sendo construído. Eu não fazia ideia da grandeza de Jamila, porque Jamila é de fato uma pergunta, que é difícil de ser respondida, porque são difíceis de serem respondidas as perguntas que nos afrontam, porque não nos permitem mentir nem dar outra desculpa, se não reconhecer que nós estamos brincando com a nossa vida. Esta casa é um palácio de vitória. Por isso, nós estamos muito felizes com a alegria de Jamila. Jamila, formada, graduada em Letras, pela UFRN, no campus de Curras Novos, Jamila continua sendo uma provocação para todos nós. Gratidão foi a palavra que definiu esse dia. Jamila e sua mãe recordaram e agradeceram a todos que ajudaram. Comendas foram entregues aos parceiros da causa e todas as doações, das mais singelas às mais significativas, foram celebradas, lembradas e agradecidas com muito carinho e emoção. Agradecer a Deus, o povo que a gente tinha, e hoje, esses amigos aqui, o grupo da Ação de Graça, é tanta emoção, tanta emoção, que eu não estou conseguindo mais nem falar direito, mas é uma bênção de Deus. É muito linda a casa, ficou o sonho dos sonhos, né? Mamãe, vem na casa desse jeito, lembrando como ela era e tantas mãos que ajudaram. Essas mãos que ajudaram, com certeza, são pessoas que amam e que querem muito bem a Jamila. Passa um filme na cabeça. Olha, eu acredito assim que Jamila tem o dom de trazer pessoas boas para ela. Acho que isso já veio dela. Ela disse que é o que ensino. Isso vem dela, é uma contribuição de uma para a outra e juntar só pessoas boas. Então, a gratidão é muito grande a todos que aqui ajudaram. O pouco que ajudaram, ou muito, de toda forma, são bem recebidas a gratidão. Com Deus, para todos nós. E a felicidade é muito grande, só alegria e a lembrança de um sonho, né? Que sonhava tanto e hoje está nessa linda casa. A partir de hoje, Jamila começa uma nova vida na sua nova casa. Que ela possa trazer felicidade, praticidade e mais garra e força para essa mulher incrível. Hoje eu tenho só a agradecer, gratidão a Deus, por esse momento marcante em minha existência. A concretização do meu sonho, minha casa adaptada, aos meus familiares Macedo e Batista. Amigos que ao longo deste grande sonho estiveram comigo. Especialmente em nome de Adaiudo, agradeço a todos que fazem o grupo do Ação de Graças. E em nome de Ciderlei, minha gratidão a todos vocês da CIDIS, que sempre estiveram nos apoiando. Felicidade e gratidão me definem. Felicidade e gratidão me definem.